Jovão, primeiramente parabéns pela eleição. Gostaria que você nos falasse como é que você se sentiu e também seus planos agora para essa gestão de quatro anos. Bom dia, Jovão. Bom dia a todos da 100.3 FM, no qual a gente tem o maior prazer de estar aqui. A gente ficou muito feliz com o resultado. Graças a Deus no trabalho, mais de 20 anos que a gente está aí trabalhando em prol de nossa cidade e o resultado agora, 1.102 votos. A gente está muito feliz e dizer a todo cidadão piuiense, a toda cidade de Piuí, das comunidades rurais, comunidade de Penedos, todas as comunidades rurais que a gente vai trabalhar para toda a cidade. A partir de agora aumenta mais a responsabilidade e vamos buscar o melhor para a nossa cidade. A gente sabe o quanto o povo de Piuí é um povo acolhedor, um povo muito bom, uma cidade muito boa de se viver e através do nosso prefeito, Dr. Paulo, no qual a gente está junto com ele buscando o melhor para a nossa cidade. E também através dos deputados estaduais e federais buscando melhorias para a nossa cidade. Mas a cidade, a população pode ter certeza que a gente estará presente e junto buscando o melhor para a Piuí. Com certeza, Jovão. Você esperava essa quantidade aí de votos? João, a gente fica... O trabalho foi feito, né? A gente, graças a Deus, andou na cidade, na zona rural, mostrando a ideia da gente, que é essa de buscar o melhor para a cidade. E a hora que a gente tem um resultado, a gente fica feliz, né? A gente sabia que ia ser um resultado positivo, mas 1.102 votos é uma votação expressiva. E graças a Deus a gente está aí caminhando, cada dia mais agora, buscando o melhor para a Piuí.